Música Alana Ribeiro, estudante do oitavo período de biblioteconomia, pretende ampliar seu currículo formador, acreditando na autonomia em ser bibliotecária e dessa forma contribuir de forma positiva com seus conhecimentos para a sociedade. Dentro do evento a gente está aprendendo um pouco mais sobre a autonomia do bibliotecário como participante da instituição para que ele possa ter maior liberdade, para que o próprio público da biblioteca, da instituição em si, eles possam ter um conhecimento, possam atuar de maneira social no meio em que eles vivem, possam transformar o meio em que eles atuam. Avanços curriculares, desafios e perspectivas em âmbito nacional. Esse foi o tema da conferência de abertura do terceiro encontro regional de educação em ciência da informação, que tem como objetivo principal buscar alternativas para problemas encontrados no ensino, na pesquisa e extensão da comunidade acadêmica no Brasil. Então é evento dessa natureza, que trabalha com a questão do conhecimento, a questão de como esses conhecimentos, eles podem ser trabalhados dentro do próprio curso, através dos currículos, com as ferramentas das novas tecnologias, é algo assim que merece realmente grandes aplausos, exatamente pela relevância que ele tem. Organizado pelo Departamento de Biblioteconomia da UFMA, que está em seu jubileu de ouro, o evento tem como temática geral, informação, leitura e direitos humanos, desafios contemporâneos para a educação em ciência da informação, e conta ainda com oficinas, minicursos e apresentações de trabalhos. O terceiro encontro, ele reúne as escolas do norte e nordeste desses campos de conhecimento, para justamente discutir todas as questões afetas à educação, à formação desse profissional que vai atuar no mercado de trabalho, e também as questões do currículo, dos conteúdos, da qualidade de ensino. Então é um evento extremamente importante, porque faz com que a gente veja como nós estamos, que a gente, de alguma maneira, faça uma reflexão do que precisamos avançar, do que precisamos melhorar.